Gente, começando mais uma fase de Zelda Nossa, o hookshot aqui, o gancho Matar aqui esses bichos Funtes grilha, meu Vem pra cá Caralho, esse fogo vem da onde? Vamos lá, por aqui Por aqui agora Vamos travar essa porta Vamos pegar mais essa chave Vamos travar essa porta aqui Vamos entrar aqui Vamos pegar um pouco de surda Vamos pra cá Vamos subir aqui Oh, vacilo, ó, gente Putes grilha, vim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tremou Tremou E aí, ó, miraculous É agora Vamos entrar-praca Tremou Tremou Vem para cá. Vou colocar o gancho aqui agora. Ah não. É nóis, brother. Vacilo, meu irmão. Que vacilo, gente. Que vacilo. Vou jogar com uma setinha aqui. Estava jogando no analógico. Vai parar a vida de novo. Usar o gancho. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Consegui. Graças a Deus. Graças a Deus. Pra cá Esqueci de pegar alguma chave Puts, Grilla, esqueci de pegar alguma chave Puts, Grilla, esqueci de pegar alguma chave Puts, Grilla, meu Achei o caminho Vamos aqui Descajado aqui Abre essa porta Vamos entrar aqui Vamos lá Bombar aqui Um te vedo Subir aqui Acabou toda a minha magia Puts, Grilla Puts, Grilla Vamos lá Peguei no cacete Puts, Grilla, vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Bom gente, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.